ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Marceline Schumann e mais três pessoas são condenadas pela tentativa de homicídio da estudante de direito Denise Almeida. Polêmica, ambientalistas reclamam e governo Revelei que permite a entrada de peixes de outros estados nos rios da Amazônia. Em Presidente Figueiredo, suspeito de assaltar a agência dos Correios em abril é preso. Já em Parintins, duas pessoas morrem vítimas de afogamento. Obras de revitalização na Eduardo Ribeiro devem ser entregues em agosto. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Na última semana, a aprovação de uma lei que permitia a inserção de espécies de peixes de outros estados deixou os ambientalistas preocupados. Isso levou o governo do estado a rever a lei e mudar os artigos que causaram a polêmica. A polêmica começou na última sexta-feira, quando a Lei 4.330 de Autoria do Governo do Estado foi aprovada na Assembleia. Ela permite trazer peixes de outros estados aqui para o Amazonas. E as críticas vieram logo depois da publicação no Diário Oficial. Essas espécies, uma vez que elas são introduzidas, elas competem com as espécies locais. Elas vão dizimar as espécies locais. A gente vai perder a nossa diversidade. Representantes de institutos e até de associações que defendem a conservação da biodiversidade também são contra a lei. É uma discussão com a sociedade. Essa minuta não foi discutida em audiências públicas, por exemplo. Para os ambientalistas, a questão vai além das críticas. Para eles, a lei é ilegal. Fere a legislação federal 140 de 2011, que dá ao IBAMA o papel de controlar esses assuntos. Por isso, o Ministério Público Federal decidiu entrar no caso e suspendeu temporariamente os efeitos dessa determinação do estado. Por uma questão de segurança jurídica, o Ministério Público Federal recomenda que nesse momento não seja licenciado nenhum empreendimento de agricultura na Amazonas sob pena de propositura de ações judiciais contra os empreendedores e contra o órgão ambiental. De acordo com o coordenador de um instituto ligado ao Ministério do Meio Ambiente, um dos trabalhos que são desenvolvidos é de levar aos países vizinhos informações sobre o tema. Aí a gente está tentando orientar países vizinhos, enquanto aqui no estado estamos tentando introduzir espécies exóticas que podem causar um impacto não só localmente, mas até nos países vizinhos, porque toda a bacia é conectada. Outra polêmica é em relação ao barramento, também liberado pela lei. Se você faz barramento, você vai ter uma taxa de sedimentação, você vai ter problema de entrada de mais ou menor luz no sistema, você vai diminuir a corrente de água, vai diminuir a oxigenação, você muda radicalmente o ambiente. Depois que os especialistas de meio ambiente e o Ministério Público Federal se pronunciaram sobre o assunto, o governo do estado decidiu rever a lei e alterar pelo menos quatro artigos. As mudanças já foram encaminhadas aqui para a Assembleia Legislativa. A proposta quer alterar os artigos 7, 10, 25 e 26. Todos tratam das questões levantadas. O secretário da SEMAS admitiu o erro. Houve uma necessidade de atualização do instrumento que já existia, só que houve equívoco nessa atualização da lei, que a gente agora está corrigindo. É isso que aconteceu. A lei tem 35 artigos e disciplina a atividade de aquicultura aqui no estado. Por enquanto, a polêmica parece que foi resolvida, porque a discussão já tinha chegado até nas feiras aqui da capital. Já tem muita espécie, tem muita espécie e está bom mesmo por aqui, que essas que estão aqui, né? Está bom demais. A Socialite Marceline Schumann foi condenada a sete anos, nove meses e quatro dias no regime semiaberto, por ser a mandante da tentativa de homicídio da estudante de direito Denise Almeida. Outros três envolvidos no caso também foram condenados. O juiz Mauro Antony anunciou a sentença dos réus por volta das oito e meia da noite. A Socialite Marceline Schumann, Rafael dos Santos, o Salsicha, Charles McDonald, Karen Marques e Ednei Costa, acusados da tentativa de homicídio contra Denise Silva. Desde as 17h15 até as 18h52, as defesas dos réus foram realizadas e o júri levado à sala secreta para decidir todo o caso. Os familiares dos acusados estavam na primeira fileira, aflitos, à espera do resultado do julgamento. Por maioria, os jurados resolveram condenar Rafael, o Salsicha, a oito anos, dois meses e cinco dias de prisão em regime fechado, além de indenização de R$ 3 mil para a vítima. Karen Marques, condenada a seis anos, cinco meses e 18 dias de prisão em regime semiaberto, tendo que indenizar também a vítima no valor de R$ 3 mil. Charles, o McDonald vai ter que cumprir pena em regime fechado por oito anos, dois meses e cinco dias, indenizando a vítima no valor de R$ 5 mil. Ednei Castro, o bombado, foi absolvido no caso. A Socialite Marceline Schumann foi condenada por sete anos, nove meses e quatro dias e vai cumprir sua pena em regime semiaberto. Ela só vai dormir na prisão e ainda vai ter que pagar uma multa no valor de R$ 7 mil para Denise. Não esperava, mas eu tinha combinado com a Marceline, se nenhuma das minhas teses, as minhas quatro teses, não surtissem nenhum efeito, não fosse acatada pelos jurados, nós não iríamos recorrer. Ela quer que acabasse isso hoje. Hoje era para terminar hoje. Terminou hoje, não foi o resultado que nós queríamos, mas ela vai para o semiaberto. Segundo o juiz do caso, o Ministério Público pode recorrer e ainda é possível haver um novo julgamento. Se o Ministério Público recorrer, essas penas podem ser aumentadas, entendeu? E com relação ao Ednei, caso o Ministério Público recorra, o julgamento pode ser anulado e pode ser realizado um novo julgamento. Na madrugada desta sexta-feira, dois homens invadiram uma agência bancária no centro da capital. Os detalhes com a repórter Priscila Gama. Marcela, de acordo com a polícia, os dois suspeitos entraram na agência por volta de uma da madrugada de hoje, usando máscaras para dificultar a identificação deles. Os criminosos ainda usaram um cilindro para abrir os caixas eletrônicos. A ação durou cerca de 50 minutos e a quantia roubada ainda não foi divulgada. Por conta disso, o atendimento aqui no local foi suspenso por hoje. O caso foi registrado no 24º DIP e será investigado pela Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações. Priscila Gama, para o Jornal em Tempo. Em Presidente Figueiredo, o suspeito de assaltar a agência dos Correios em abril foi preso. Os detalhes com o repórter Jackson Salvaterra. Elano Barros de Souza, 26 anos, chegou na delegacia escoltado pela Polícia Federal. Ele foi apresentado no 37º DIP para depoimentos e confessou à polícia que é ele quem aparece nas imagens do circuito interno da agência. Elano foi preso em casa pela Polícia Federal na manhã desta sexta-feira. Ele é o principal suspeito de ter assaltado as agências dos Correios no dia 5 de abril deste ano. Imagens cedidas pela polícia mostram o momento em que ele entra na agência e aguarda o gerente chegar. Logo em seguida, anuncia o assalto. Leva o gerente até o cofre e o obriga a colocar todo o dinheiro numa sacola. E foge correndo por detrás dos Correios. Ele foi conduzido para a sede da Polícia Federal em Manaus, onde ficará à disposição da justiça. E um adolescente, um idoso, morreram em Parintins, vítimas de afogamento. O estudante Carlos Eduardo Barbosa Oliveira, de 12 anos de idade, tomava banho nesta orla do bairro de Santa Rita, zona leste da cidade, quando bateu com a cabeça num tronco de árvore e morreu afogado. Este jovem ajudou no resgate do corpo. O garotinho veio avisar aqui, trouxeram a roupa dele, que ele tinha mergulhado e não tinha boiado mais. Aí vieram avisar, e nós começamos, meu cunhado, começamos a mergulhar, mergulhar. Falei uma hora procurando ele lá, até que meu cunhado mergulhou e pisou em cima dele. O garotinho veio avisar assim, onde tinha caído, né? Aí ele mergulhou lá e meu cunhado pisou, mergulhou e pisou em cima dele. A outra vítima é o senhor Humberto Leal. Ele residia na zona rural e veio aparentemente participar do sepultamento de um amigo. Na volta para sua comunidade em Vila Amazônia, ao tentar acionar o pequeno motor de sua canoa, acabou naufragando e veio a óbito. Ambos serão sepultados amanhã. Em instantes, obras de revitalização na Eduardo Ribeiro, aqui em Manaus, devem ser concluídas até agosto. E ainda a ação social em Iranduba beneficia crianças e adultos de comunidades rurais do município Éjajá. Legenda por Sônia Ruberti